Oi gente, eu já estou fazendo o meu cartão, velho! Eu vou abrir? Ok? Eu vou te ajudar Segura o plástico Agora a gente vai pegar Então, qual você quer pegar primeiro? A coisinha Pode pregar, onde você quer pregar? Aqui O que é isso? É um papel Centopeia 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 Onde você vai pregar centopeia Aqui Aqui Lindo E agora O caracol 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 É Pode pregar aí Lindo É É É É É É É É É Ainda não. Eu vou fazer um pouco de água. Vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. O que é isso? Essa é a gente Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.